Bem, eu acredito ter sido muito importante essa reunião porque nos deu a oportunidade de conversar com a Câmara de Comércio aqui em Nova Iorque de todo o cenário do setor elétrico no Brasil, as oportunidades de investimento, seja nos leilões de transmissão, seja nos leilões de geração, bem como no leilão das nossas usinas hidrelétricas não renovadas que acontecerá agora no dia 6 de novembro. Ao mesmo tempo, nos deu a oportunidade para conversarmos com os especialistas de bancos aqui em Nova Iorque, bancos inclusive como o Banco do Brasil e Bradesco, para que eles possam compreender a regulação do setor elétrico brasileiro, o realismo tarifário que hoje se implementa no nosso país, para que isso possa significar a atratividade do investimento para o nosso país. Portanto, eu reputo que foi muito importante essa nossa conversa, é uma conversa que terá desdobramentos, não tenho dúvida, inclusive ao cabo da reunião o presidente da Câmara já nos informou que quer promover um grande encontro com empresas americanas e investidores americanos desta feita no Brasil, inclusive com empresários brasileiros presentes para que nós possamos debater essas oportunidades no setor elétrico.